Pobre povo, tudo bem com vocês? Hoje em mais uma aula de comandos elétricos eu venho trazer novamente sobre esse aplicativo de simulação e montagem de circuitos de comandos elétricos, tanto a parte de comando quanto a parte de potência. Eu vou trazer nesse aplicativo porque algumas pessoas me mandaram mensagem tanto no Instagram quanto na descrição do outro vídeo sobre esse assunto pedindo um auxílio para conseguir efetuar algumas montagens nesse aplicativo. Então se você já gostou da ideia do assunto dessa aula de hoje, já aproveita esse momento aqui rapidinho agora e se inscreva aqui no canal e ative as notificações para sempre estar por dentro das novidades que nós lançamos aqui no canal. Eu sou o Patrick Silva e seja muito bem-vindo ao canal Trick Drawing, o seu canal de eletroeletrônica. Bom povo povo, eu já montei aqui alguns exemplos, exemplos esse que eu usei no vídeo anterior, se você quiser dar uma olhada nessas outras montagens, vou deixar o card aqui no canto superior direito e também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, como também diversos outros materiais complementares sobre comandos elétricos. Então inicialmente o que eu preciso fazer? Eu vou criar um novo projeto, opa, vou criar aqui um novo projeto, ele abre essa tela e o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer uma partida direta bem simples, evidenciando os componentes que são usados. Então primeiro nós precisamos aqui dos bornes de alimentação e os bornes se encontram na região de baixo do aplicativo. Então eu vou pegar esse modelo aqui, que é o modelo que nós encontramos com três fases e o neutro, tá? Então eu vou rotacionar ele, tá aqui ó, deixar ele grande aqui para que vocês possam observar melhor. Olha lá, L1, L2, L3 e o N, perfeito? Eu vou deixar ele aqui no canto e nós vamos agora pegar um contato aberto, uma botoeira normalmente aberta e uma botoeira normalmente fechada. Então vamos aqui vasculhar aqui na nossa biblioteca de componentes, então nós temos contato aberto, contato fechado, contato reversível e nós temos aqui ó, contato aberto e contato fechado. Então eu vou pegar aqui um contato fechado, posicionar ele aqui, contato aberto, opa, vou posicionar mais abaixo, ok? E nos resta agora pegar o contator, então vamos aqui andar mais para cá, que o contator está no começo. E aqui nós temos dois modelos, tá? Eu vou dar um zoom para que você consiga enxergar melhor. Então nós temos o primeiro modelo que tem a letra K e o segundo que tem a letra KM, é esse que nós vamos pegar para implementar o nosso circuito. Então, eu venho aqui uma vez e ele já está aqui na tela, perfeito? Vou clicar uma vez e ajustar ele aqui para ficar alinhado com o circuito. O que nós vamos fazer agora? A ligação elétrica disso, o cabeamento. Vou afastar o zoom. Então vamos lá, eu vou pegar aqui o S1, o número 1, e vou pegar aqui o L3. Então eu clico no parafuso, que seria o parafuso do L1, e clico aqui no L3. Vou fazer agora a ligação do 2 com o 3. E aqui agora do número 4 com o A1. E o A2 eu vou ligar aqui no N. Opa, aqui no N. Bom, então agora vamos ao contato. Eu vou pegar aqui este contato, contato aberto. E notem que neste momento, o que está escrito, identificando, é K1. Porém, a bobina do nosso contator é KM1. E como nós vamos então alterar isso daqui? Nós vamos aqui em cima, com o contato selecionado, nós vamos aqui no segundo item. E agora eu vou detalhar este ponto para vocês. Então olha só, nós temos aqui a tag, o number e o terminal. Identificação dos terminais aqui, 13, 14, 23, 24. Então o nome dele tem que ser KM1. Então eu vou aqui em tag, e já aparece aqui, K, e se eu colocar para o lado, KM1. Ou seja, agora sim eu estou utilizando um contato auxiliar do computador KM1. Feito isso, posso clicar aqui fora da tela, fora da área na verdade. Clico no parafuso, clico no número 3. Clico no parafuso e aqui no número 4. Então nesse momento, se nós dermos aqui um play, agora nós temos um contato de selo, uma partida direta. Bem tranquilo, bem fácil de mexer. Agora eu vou afastar um pouco o zoom, porque nós vamos inserir agora o motor. Vamos fazer essa partida direta com o motor. Então vou aqui sair da simulação. Vou aqui embaixo. E agora eu vou encontrar aqui o motor elétrico que eu desejo fazer a partida. Então eu vou pegar esse modelo aqui, que é um modelo simples. Vou colocar ele mais para cá. Buscar um contato de potência. Então nós temos aqui. Esse aqui são os contatos de potência. Então eu vou pegar ele e notem que ao clicar, já aparece, deixa eu puxar mais para cá para não ficar tão encavalado o nosso desenho. Já aparece com a identificação KM1. E caso eu queira alterar essa informação, eu vou clicar nele e vou aqui na edição. Ele só me permite editar o número. Ele não me permite editar a tag. Ou seja, esse símbolo é definitivamente para o contator que irá acionar o motor. Ok? Então eu vou afastar aqui o zoom. E vamos efetuar as ligações. Então eu vou pegar aqui e ligar. Opa! Aqui o primeiro. Segundo cabo. Terceiro cabo. Perfeito! Eu não ia colocar nada, mas vamos colocar aqui pelo menos um disjuntor motor. Então eu vou colocar o disjuntor motor mais para cima. Fazer a ligação entre eles. Ok? E agora nós precisamos alimentar esse disjuntor motor. Então vamos pegar aqui o primeiro. Vamos colocar aqui. O primeiro no L3. O segundo aqui no L2. E o último aqui. Opa! No L1. Pronto! Já temos a nossa ligação. E agora vamos efetuar a simulação. Como eu disse, aqui em cima em play. E agora caso eu queira aqui pressionar para ligar o motor. Notem que fecha aqui o contato. Porém nós não estamos visualizando o motor funcionando. Porque nós ainda não fechamos aqui o disjuntor motor. Assim que eu fechar o disjuntor motor. Agora o motor está funcionando. Se eu quero desligar o motor. Eu venho aqui. E desliga todo o circuito. Novamente S2. Vem e liga o contator. E consequentemente o motor novamente. Beleza? Se você quiser o esquema elétrico desse circuito aqui. Vou deixar disponível lá no nosso Instagram. Que é o arroba trick.drawing. Pobre povo. Obrigado aí pela atenção. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida ou sugestão. Como sempre. Deixe aqui nos comentários. Ou dá um pulinho lá no nosso Instagram. Falou. Fiquem com Deus. E até a próxima aula. E até a próxima aula.